Música 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 Que com a lima, sei muestra de, nada me engane, me engane E com a lima, tu ima bebe, me empapietra lei Música 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 Uma coisa mais com que eu estou aqui A verdadeira que eu estarei Eu simplesmente me amarei Eu sou o como o carboalho Se 내가 perguntar para mim Estou teώando porque foi me lhe Estou de uma boa presença A minha cabeça, eu estou te amando Eu sei que ainda não escondei Você ainda não escondei Mas não lhe se feçou Não se resume Eu estou feliz 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 M曹 Não quero mais Não quero mais É uma vida Uma vida Não quero deixar A vida Duda Se o que eu Devemos Demade Tchau, tchau. 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 Tchau.